Você, Vitor, já com 25 anos, é considerado o rei do VF. É o VF apaixonado. Vai ver que um dia a gente se encontra. E aí, Nazaré, minha Bahia! Vora se apaixonar! Vai achando, conviver com a dor, esquecer o grande amor. Vai achando, de boa. Trocaram o quê? Trocaram o teu beijão, pelo de outra. Nazaré, que tá feliz, que sabe cantar. Quando a saudade bater, se vai chorar, vai beber. Quem tá feliz, só quem tá bebendo, joga em cima e canta. Que tá feliz, que tá feliz, que sabe cantar. Que tá feliz, que tá feliz, que sabe cantar. É o VF apaixonado. É o VF apaixonado. É o VF apaixonado. Que tá feliz, te deu feio com o Rafa. Se rather sobre Geld, sim. Que tá feliz, que sabe cantar. Precicinho, pra dificuldade. É o VF apaixonado. Só ficar feliz em Nazaré, minha Bahia que sabe cantar Beijando sua boca E você vai ouvir, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Você vai ouvir, eu te amo por segundo Você Apaixonado Mas a galera que sabe que tá apaixonado, canta comigo, vai E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal em toda essa história Eu fiz de tudo Vai deixando a casa tua conta Olha, mas meu que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Azaré, minha Bahia que já deu a volta Você me escutando a casa Pra ficar bonito, canta alto Eu te peço Te peço Te peço Então volta Te peço Então volta E volta E eu te passo, então volta Te passo, então volta Te passo, então volta Volta Vocês comigo pra ficar bonito, vai Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe agora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal, toda essa história Eu sempre fiz de tudo E aí? Só os apaixonados, vai! Vai ver que a gente se encontra Vai deixar o abraço pra uma outra Vai ver que só não era nossa hora Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o abraço pra uma outra Olha, vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então vá Volta E eu te peço Te peço, então volta E volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E volta 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 Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou É por isso que eu tô Em Nazaré Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu, e eu Eu não tô duvidando de você Mas o amor vai entender Se for pra dar certo Tem bom dizer São os apaixonados Cantando bem alto Pra ficar bonito Vai Se aí existe amor E aí Se for amor Você vai esperar Se aí existe amor Se aí existe amor O meu coração curar Só pra Alô minha prefeita Alô minha prefeita Alô minha prefeita Um abraço Vem me apaixonar Alô meu vice-prefeito Júnior Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração Pisou, pisou E é por isso que eu tô Eu tô aqui Eu tô aqui Sem enxergar Nazaré O sentimento Que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu Eu não tô pronto Pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar Eu não tô duvidando de você Mas o amor vai entender Se for pra dar certo Quem vão dizer são os apaixonados Cantando bem alto pra cá Vem cá, mano Vai Já existe amor Se for amor Você vai esperar Ou se aí existe amor Amor, 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 amor Se for amor Você vai esperar Por meu coração curar Soplar Corabito, carnaz Jogando está contigo Isso aqui é Nazaré Isso aqui é minha Bahia Bota piseiro pra galera Um, dois, três, vamos Isso aqui é minha Bahia Vitor Darnani Vitor Darnani Vitor Darnani Saque a festa da feira do Caxixis A maior do Brasil Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor ao seu amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser Minha prefeita audição Abraço, refém aproximado Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Um, dois, três, vai Eu vou te esquecer Ele ama você É fabricante Isso é Vitor Darnani É do Tarnani É o Vitor Foi grande a paixão E sempre Forever foi Neste meu padrão Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E eu não dei o valor Só restou saudade e sorrider Mas sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Pra você eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar E eu vou te esquecer Anima, Juninho, anima Isso aqui é Nazaré, isso aqui é minha Bahia Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Por hora dessa Tá me levantando, tá nadinha Tá me querendo, quer quebra sua promessa Ô, não tem juramento do dedinho Que resiste a uma sentada dessa Já é que sempre é não brincar Eu quero ver tu me esquecer Depois eu me esquecer Queерт vai não ser que eu falo Oh, dois, três E pique-se-me Vrá na janela Você tem postado E pata no grupo Toi tá malu Porque tem renting Vai tartar Eu quero ver tu me esquecer Depois eu sei que eu te tem Ai, papai Mas exaggerated Poispolis E pata no grupo Outra Euta malu Porque tem renting Ai, papai Mas então as Talks Te avisei que ia ser uma vez No prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Tu se afogou no chato com uma hora dessa Aquele quando tá do dia Tá querendo, quer quebra sua promessa Não tem juramento do dedinho que existe A uma sentada dessa Ei, te avisei pra não brincar Só que tá feliz, joga a mão pra cima Ai papai, macete Eu quero ver o que se depois de um cheque de dinheiro Ai papai, macete Eu quero ver o que se depois de um cheque de dinheiro Ai papai, macete Eu quero ver o que se depois de um cheque de dinheiro E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem origem Viajou mesmo a Paris Ou ganha-me cherdão Ai meu Deus Essa novinha tem origem Jana, jana, jana Jana, 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 jana Vi vi ai na guisnete Silvano Salles, o cantor apaixonado Meu ídolo, não é Júlio É a nova de usar Dona Natal venceu na vida O povo comenta, trabalha com quem Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Essa novinha tem ouro Não é Júlio Júlio Toma Toma Nazarene e a Bahia Olha que é caminho do pé que eu vou Até o baileu começou Eu de cantinho, ela me chamou E safada Passando a bola, baixinho Viva lá Viva lá Viva lá Viva lá Até o dia vai Viva lá Viva lá Viva lá Viva lá Viva lá Vai sentar, relaxa com esse sorrisinho 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 Ela tá soltinha, bruto, bruto, na quebrada Bola na raba, essa mina sensação E com as amiguinhas, que não para E nessa cara deixa eu louco de tesão E ela tá soltinha, bruto, bruto, na quebrada Bola na raba, essa mina sensação Com as amiguinhas, que não para E nessa cara deixa eu louco de tesão Isso aqui é Nazaré, isso aqui é Nossa Maria Polícia aqui hoje, tô indo pra casa O lado é de problema, não? Entende? Vai-te embora, com a fé de Jesus Pensa a Deus que ousar Eu terminei com uma mulher, só vado Segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, não quero saber de nada Vou me desmantelar E hoje eu vou beber até o dia da ira Eu terminei com uma mulher, só vago Segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, não quero saber de nada Vou me desmantelar E hoje eu vou beber até o dia da ira Oi, vizinho Oi Pezinho, oi Pezinho, ele me que vos vou Oi Pezinho, oi Pezinho, ele me que mas, ele me que metal Oi Pezinho, oi Pezinho, oi Pezinho L devil, ele me que mal Meu Deus, eu te mas, eu te mais, eu te mais Eu terminei com a mulher, safado Segunda-feira eu te venguei meu celular O cara na bagaceira, não quero saber de nada Vou me desjogar lá Que hoje eu vou beber até o dia clarinha Eu terminei com a mulher, safado Segunda-feira eu te venguei Quero saber de nada, vou me desjogar lá Que hoje eu vou beber até o dia clarinha Foi visível, foi visível, foi visível Que lê que o promotor Foi visível, foi visível, deu se vai, deu se vai, deu se vai Foi visível, foi visível Que lê que o promotor Foi visível, foi visível, deu se vai, deu se vai, deu se vai Eu pra cá pra! Agora o bicho vai pegar minha baria Vocês estão prontos Vamos tirar o pé do chão, ok? Solta o bicho, jorri A música é a mais tocada do Nordeste, viu? Vai, minha banda! Atualizei! Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça ela só iria posar Não dei outra, tomei toda, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Eu conheci uma americana lá em Nazaré Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça ela só iria posar Não dei outra, tomei toda, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Tô aqui batendo em ônibus aqui na esquina Se beija e brinca depois de um dia inteiro Traba, é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Sei que não posso ligar pra ligar Mas que o seu coração prometeu que o coração vai cair Só que agora perdeu a saudade Me bateu a saudade Uma reação gera reação, né? Daquelas que o coração age Eu não, eu não, eu não, eu já sinto Eu já não, eu já não, eu já não treco Só quem tá feliz, jogue sim e continue Eu tô bloqueado E aí, que tô bloqueado E aí, que tô bloqueado Quem tá feliz, quem tá feliz E Nazaré, joga a mãozinha pra cima pra ficar bonito Joga a mãozinha pra cima, Nazaré Eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois fará-gadá Pará, parará E depois fará-gadá Pará, parará Hoje tem barra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Vai ser bom demais Já preparei a pastezinha A geladeira tá lotada de cerveja E vai ser bom demais Comprar de uma balança Quando a cachaça subir Fazer zozô Não tem hora pra parar Quem tá feliz e tá bebendo Joga a mão pra cima Atira, atira o pé do chão Eu vou zoar e beber E levar Que é pra gente beber E depois fará-gadá E depois fará-gadá E depois fará-gadá E depois fará-gadá Minha prefeita é o liceu E depois fará-gadá Eu duvido Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo E o nosso jeito Aliança no dedo Brinde o nosso amor Delicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Eu e você já tava inscrito Nas estrelas Que era boa a vida inteira Eu te amo Eu e você já tava inscrito Nas estrelas Quer amor Eu te amo Eu e você já tô Eu e você já tô Com minha vida Minha prefeita, é onde sei Na Santa Feira do Caxixis, na Zara, minha Bahia Alô, meu vice-prefeito, Júnior Meu secretário de Cultura e Turismo, Magali Brode Um abraço do VF, apaixonado Alô, Lorena Barreto, um cheiro no coração Bora, minha banda, eu vou fazer sucesso novo aqui agora pra vocês Música que eu gravei com os meus parceiros e amigos Iguinho Lulinha, Léo da Bala Band, um abraço Isaac Filho, um abraço Crow Produções, Neto Sanders, é o VF, apaixonado Bora, repertório novo pra galera, cuide Vou beber Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Que você não amava eu Desse sentimento aqui não mereceu Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Depois de me usar Mas não passei bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar em dia não era pra mim Sabe o amor que dispensou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Quando eu te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama 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 O coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Desse sentimento aqui não mereceu Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Depois de me usar Mas não passei bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar em dia não era pra mim Sabe o amor que dispensou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Eu sofri E quem gosta de mim E quem gosta de mim Quem me ama, quem gosta de mim Me desprezo Outra alguém valorizou Eu sou frio Quem gosta de mim Quem me ama, quem gosta de mim Quem me ama, quem gosta de mim Quem me ama, quem gosta de mim Alô minha prefeita, eu disse Ondeira eu entendi Vai Juninho, vai Juninho Anima esse negócio, vai Fiz um baile no show do Vitor Fernandes E olha no que deu Na movimentação A novinha tem o dom Dance essa pras faixa rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Dance essa pras faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o clã Juninho no fundo Lança do bordo Faz subir fumaça Vou sarrar na peça Igual que camufada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa Dos cara de tara Joga pra tropa Joga pra tropa E música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito doador Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar eu creio Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Se é duvido Mas ela fala que eu não mexo Que eu gosto da minha churrada Minha vida é putaria E ela fala que eu não mexo Que eu gosto da minha churrada Porque a minha vida é putaria E eu não vou mexer Só que eu tentava em casa Tira o pé no chão Porra nenhuma, tu tava na remoada Porra nenhuma, tu tava na remoada Porra nenhuma, tu tava na remoada Andei cansada no ceniz Que eu não me envolvi Fui pra sua casa E pra você Só fica feliz Jode, se me faz rai Porra nenhuma, tu tava na remoada 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 Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é porcarria Eu não tô... Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Ou que a minha vida é putaria Nazaré! Só que ontem eu tava em casa Tira o pé do chão Porra nenhuma do Tabana recuada Porra nenhuma do Tabana recuada Porra nenhuma do Tabana recuada Quando eu dançaria no serviço Eu lembro que eu venho Pra sua casa Ficando em você Porque essa é que eu sou do chão É minha cara Porra nenhuma do Tabana recuada 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 É o Santa Feira do Caxixis Um, dois, três, quatro Porra nenhuma do Tabana recuada Ele foi danço pare konkret A genteatorischen Um, dois, três, quatro V ende�� Para mim Só quer sacadão, sentadinho revolado, deve ser pa, 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 Vanessa Maucatão Ela só quer sacadão, sentadinho revolado, vai ser pa, 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 Vanessa Maucatão Quem tem amigo corninho, Zazaré, faz barulho aí, meu pai Camarote, caixixis Um abraço Um barabara, que gente ama Que a balança, um barabara, que é o mais amigo Um barabara, que gente ama Que a balança, um barabara, que gente ama Que a balança, um barabara, que gente ama Ei, Juninho Faz a música do momento, vai Isso aqui é Nazaré, isso aqui é Nossa Bahia Vocês são fodas pra caralho Já passou por aqui o meu ídolo Silvano Salles, pra quem não sabe Eu era um cantor de arrocha Pera aí, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Pra quem não sabe, eu era um cantor de arrocha A minha vida inteira me dediquei em todos os artistas da Bahia Principalmente o Silvano Salles, que já passou por aqui Que fazia bem assim Quando você me deixou Quando você me deixou A minha vida inteira me deixou Quando você me deixou A minha vida inteira me deixou Eu não sabia que uma separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Se eu tô com frio Eu gosto da Bahia porque ele sofre Tô com saudade, meu amor Volta pra mim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Olhou, pirou, entrou Na minha vida inteira me deixou Pirou, entrou E na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Bora, Júlio É pra acabar, fila da puta Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Fui o maior vacilão Mas calma, vida Em vez de você Fica pensando nele Fica encerre B餅 Li 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 Olha, tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida! Em vez de você ficar pensando nele Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Dá um pedaço aí, filho de rapariga Obrigado, obrigado Como é que baixa essa porra aqui, hein? Aí, tá bom, gostoso Tá bom Bora, minha banda Bora botar a galera pra sofrer agora Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei Eu não tenho ouro nem prata Eu te dei Só sei que eu te amo demais Azul de sozinha é teu nome que eu chamo Porque eu te amo demais Eu não tenho intenção Azul de sozinha é teu nome que eu chamo Te amo, te amo Palavras valem menos que o olhar O coração é teu nome que eu chamo O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como saldo na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Eu também sou doido, eu também sou doido E aí? Só sei que eu te amo Eu te amo demais Te amo, te amo Eu sei que eu te amo Eu te amo demais Eu te amo demais Eu só sei que eu te amo Te amo, te amo Te amo gostosa Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrei O que vai ser de mim Aceita o meu coração, vai Doutor, doutor, doutor E que sim Mas você sumiu A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Só isso Não pija que eu não tô falando com você Só isso Não pija que eu não tô falando com você Só isso Me apaixonei 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 É saudades É saudades O avizões vai procurar Com pretexto, motivo Pra ligar Foi ontem, mas eu já Sinto saudades No nosso lugarzinho No nosso lugarzinho No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Só gritar apaixonado em Nazaré Que inspira Deixa eles cantarem Deixa, deixa Assim ó Nossa relação tem tudo pra dar certo Sim, que sabe amor Sim, que sabe amor Seu polícia que eu me separei recentemente E paixão eu tô doente Os vizinhos estão reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar E paixão eu tô doente 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 Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas Sentei no banco da praça Atormeci e sonhei com você Sonho você Provocante Me deu um beijos doce E me abraçou E mei naranja Já era Se vocês sabem que estão apaixonados Se vocês sabem que estão apaixonados Deixa eles cantarem Seus guardas Se guarda Ficar sem quem? Se guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Quem tá feliz aqui em Nazaré Faz barulho aí, minha Bahia Ô minha Bahia Eu sou um artista de piseiro Mas eu sei que a Bahia gosta de pagode Axé, a rocha E eu não poderia vir aqui E não fazer uma música Que marcou não só a minha vida Mas a vida de todas as pessoas Que estão marcando presença Eu acho que eu já tô falando meio complicado Porque eu tô bebendo pra caralho China, meu bruxo, vem cá, vem cá, vem cá Quando você fizer esse solo Eu vou dar um beijo nessas fotos aqui E vou jogar pra galera, viu? Então agora eu vou deixar contigo Tá gravando aí? Vinícius, grava aí Filho de rapariga Vai! Filho de rapariga Eu vou dar um beijo nessas fotos aqui Mas a raiva é meu Bahia Eu não vou cantar não Vou deixar você citar Não sei o que é que eu faço Não sei o que é que eu faço Eu tenho que achar Eu venho, eu tô sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero Eu sinto muito, eu sinto muito Sinto muito a sua falta Muito a sua falta Canta! Canta! Meu coração tá em pedaço Ô Juninho, pode deixar a galera do Caçada que vai cantar, bora! Vem matar o meu desejo, tirar essa dor Deixa eu puxar, deixa eu puxar, vai! Cada sorriso, uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala Falando da nossa paixão Eu digo as palavras certas E canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Não quer o meu desejo Desce, cê na nossa canção Tor frosting, ab кли 죽jo Tor день, cê na nossa canção Por usar apaixonado do camarote Do camarote cachezinhos Cheiro no coração de todo mundo Eu e o violão Pegue todos os seus três Lave sua roupa, joga fora no lixo Lave sua roupa, sua liberdade Fique no vacino imenso Tu me deixe sozinho Eu vou te deletar Lave sua roupa, sua liberdade A rocha, a rocha Quem tá feliz em Nazaré faz barulhar em Minha Bahia Anima, Juninho, vai! É sensacional o jeito que ela faz comigo Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê prova que a planta dela puxa Vem, vem, vem Vem sentando gostoso e pro pai Um, dois, três Vem ser pisando Eu tô gostando Vem, ela me pede Não para dar Vem sentando gostoso e pro pai Vai, eu tô gostando Vem, ela me pede Não para dar Vem, vem Vem sentando gostoso e pro pai É sensacional o jeito que ela faz comigo Fora do mal Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê prova que ela faz com a mão na nuca Essa bebê prova que ela faz com a mão na nuca Ela toma dança Vem, vem, vem Vem, vem Eu tô gostando Vem, ela me pede Vem, vem, vem Para minha boca Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Te pego muito prazer Cê sabe que o véio é perverso 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 Você fica muito assanhadinha Beixa, 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 beija, 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 be Que na cama eu sou perverso As vezes só quero beijinho Namara só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer e eu quero Cê sabe que o plano é perverso 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 Cê fica muito assim Atchim Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Seja batar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Juninho Elas gostam da minha voz ouvindo De sentir meu cheiro do lado imbatido Elas gostam de sentar no perigo E se envolver sem medo Sem pensar no risco E se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê, depois do pé teu pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me dizia assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e abra a carinha Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho E roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e abra a carinha E te bota gostosinho E bota, e bota, e bota gostosinho E bota, e bota galopando gostosinho E bota, e bota, e bota, e bota, e bota Ela gosta da capa, faz o ouvido De sentir meu cheiro do lado imbatido Ela gosta de sentar no perigo Sem ver sem medo Sem pensar no risco O bis se apaixonar no camão E bota, e bota, e bota, e bota, e bota Sabe que nós faz bem gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e abra a carinha E bota, e bota, e bota, e bota Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim E bota, e bota, e bota gostosinho E bota, e bota galopando gostosinho Quando a saudade bater Se nós chorar vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro tarefas no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro tarefas no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Nazaré, vai ver que um dia a gente se encontra Em nome de Jesus Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agastro na conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agastro na conta Vai ver que isso não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Só fica feliz Joga a mão pra cima, tira, tira o pano Eu te peço Então volta É o bravo Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço, então volta Quem gostou do show do Vitor Fernandes e Nazaré, Minha Bahia, Paz, Varulá e Minha Bahia É um VF apaixonado Vai achar Com o pinho e o perpador Esquecer o grande amor Vai achando De porra Pelo de outra Só se apaixonou E quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai negar Só quem tá feliz Jogue-se e me canta Tô aí Beijando sua boca Beijando sua boca Eu vou falar que eu não quero Beijando sua boca E mais de quatro meses o quarto escuro Você contou Tô vai achar Tô vai achar Tô vai achar Tô vai achar Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Beijando sua boca Tirando o sol Beijando sua boca Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto e segundo Isso é Bíblia Fernandes E aproveitar É o Nisse Um abraço Meu vice-prefeito Júnior Segundo Tadeiro de Governo Lorena Barreto Tchau, tchau Obrigado, obrigado Nazaré Obrigado, minha Bahia Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau